Fala pessoal, tudo bem com vocês? Rafael da Vajor Relógios para mais um unboxing review. Hoje gravaremos mais um Hamilton, mas o modelo da vez é um Classic Valiante Relógio Automático. Beleza? Como já conhecemos bem a marca, pessoal, já gravamos alguns modelos Hamilton, eu vou colocar aqui em cima um link, vale a pena o clique, para quem quiser conhecer um pouquinho mais da história da Hamilton, e também para conhecer novos modelos da marca, que é uma marca que tem um ótimo custo-benefício, ótimas peças, beleza? Vamos então agora abrir esta caixa, este modelo. Aqui esta caixa interna Hamilton, aqui embaixo, pessoal, toda a documentação, o cartãozinho dele aqui, garantia, manual. E como sempre, vamos dar aquela olhada geral na peça. E como sempre, vamos dar aquela olhada geral na peça. Vamos lá pessoal, reiterando, Hamilton, modelo Classic Valiante, Relógio Automático, código alfanumérico, H395-25214. Polseira, toda em aço inoxidável, intercalando aqui, né pessoal, prata com dourado. O aço do prato é polido, né? E este do prato é mais escovado, fica este contraste bem bonito. Fecho deployant estilo borboleta, com assinatura Hamilton. Abertura aqui pelos botões centrais. E é uma pulseira, pessoal, que tem 20 milímetros de espessura, tá? Ela até aparenta, pelo estilo da pulseira, aparenta ser uma pulseira mais espessa, mas tem 20 milímetros de espessura. Caixa, também toda em aço inoxidável, medindo 40 milímetros sem a coroa e aproximadamente 43 com a coroa. Caixa, também toda em aço inoxidável, né, com as partes polidas. Aqui, ó, mescla a parte polida, perdão, escovado aqui, aqui mais no centro polido. Coroa com assinatura Hamilton. E aqui no bezel, né, o bezel dourado. O mostrador é na cor branca. Os indicadores de hora em números romanos. Ponteiros dourados. Marcador de data na posição das três horas. Cristal de safira com anti-reflexo. E resistente a 50 metros de profundidade. Este relógio tem 10.5 milímetros de espessura, tá, pessoal? E aí E aí E aí E aí E aí E aí É um relógio automático que usa o movimento ETA 28-24-2, de 25 joias, 25 rubis e aproximadamente 38 horas de reserva de marcha. Este Hamilton, tá, pessoal, assim como vários outros Remitons, eles, em alguns modelos, né, mais antigos, eles usavam esses movimentos ETA que depois eles foram atualizados para os movimentos H10, H20, enfim, os movimentos Remitons, tá? Mas, muitos ainda, né, preferem esses movimentos antigos dos Remitons, tá, usados. No caso, esse, né, o famosíssimo e consagrado ETA 28-24-2, beleza? É o movimento com o rack, né, e hand-wide, né, corda manual também. Vamos ver o caseback. Este relógio não tem luminoso, tá, pessoal? É o modelo mais clássico. Em inscrição Remitons, inclusive aqui, ó, ele indica, né, ó, 28-24-2 o movimento que ele carrega. E por fim, vamos ver como que ele fica no pulso. Lembrando a todos que, como referência, meu pulso é um pulso de 18cm. Então, é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Lembrando que todas as especificações, bem como o link para compra ou encomenda, se encontra logo abaixo, na descrição do vídeo. Usem seus relógios sem moderação, com muita saúde. Se gostou, curta e compartilha. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Um grande abraço a todos os amantes da relogiaria. E fiquem com Deus.